Um acidente de trânsito, dois motoristas ficaram feridos depois de uma batida entre dois carros, a gente vê na imagem ali, né? O caso foi registrado na BR-262, na cidade de Manhuaçu. O que se sabe sobre esse acidente na BR-262, Alessandra? Ô Nico, as informações passadas pra gente, né? Por meio do boletim de ocorrências, foi de que esse acidente aconteceu no quilômetro 39 da BR-262, ali no perímetro urbano correspondente ao bairro Ponte da Aldeia, ali em Manhuaçu. Conforme esse boletim, um idoso que dirigia, que conduzia o veículo, foi acessar a BR e então o veículo em que ele estava foi atingido por um outro carro que seguia sentido a realeza. Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local e então fez ali aquele socorro, né? Aquela ocorrência. E apesar desse estado que a gente vê aí nas imagens, que os carros ficaram, apesar dessa violência aí, dessa batida, os dois motoristas sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital César Leite. Nico? Obrigado pela informação aí, Alessandra. É, acidente, a gente tem falado bastante, né? Nunca é demais, né? Pedir bastante atenção no trânsito, né, gente? Nunca é demais pedir, né? Nós estamos falando de motoristas que ficaram feridos, né? Mas, mas, poderíamos estar falando de ocorrência de morte, né? Obrigado, Alessandra. Daqui a pouquinho ela está de volta.